Eu e o Zoom, estamos presos em um círculo E eu tenho a senha do canal de vocês O que, Mel? Devolve, devolve Sai aqui, vai pro círculo O que? A partir de agora, vocês não podem sair desse círculo Ah, Mel, qual é, cara? É a senha do meu canal, mano Isso é muito injusto E eu vou aproveitar que o Mel tá distraído Agora sim, rapaz, eu esqueci Negativo O que? Tá, Mel, eu tô no círculo, mas o que você quer? A partir de agora, eu vou colocar vocês no modo criativo Olha, eu consigo voar Bom, prova, hein, Mel? Eu tô andando no pé daqui Então é só voar aqui mais um pouquinho e depois sair do círculo Tchau, Mel Ô Zoom, eu já falei com você Ninguém pode sair do círculo Você tem criativo, Zoom, mas só dentro do círculo E a partir de agora, quem morrer vai perder o canal O que? E a partir de agora, vocês vão ter 5 minutos pra construir e para sobreviver Depois dos 5 minutos, eu vou ativar essa alavanca E alguma coisa vai tentar matar vocês Você que vai perder, Zoom É o que a gente vai ver, Próvis Como eu tenho acesso ao criativo, eu posso pegar todos os itens que eu quiser E eu pensei em fazer uma casa muito bonita pra eu conseguir morar, velho Já que, pelo visto, Mel vai deixar a gente preso nesse círculo durante um tempo E ele tá de olho pra ver se eu não tô saindo Eu tenho que tomar muito cuidado Bom, a minha casa já tá tomando um formato e ficando bem bonita E ela vai ser completamente fechada pra ela ter proteção E olha, o Zoom, pelo visto, tá construindo alguma coisa com item de ferro Será que a dele tá mais protegida que a minha? Ok, vamos lá Eu vou utilizar blocos de ferro pra poder fazer a minha base Enquanto o Próvis tá fazendo a de madeira ali, que é uma casinha toda bonitinha Eu vou tá fazendo uma super base de ferro Então, utilizando alguns blocos aqui, a gente já consegue ter um pouquinho já de visão do que tá saindo Olha só que legal, tá muito maneiro isso aqui Eu também preenchi todo o chão E, sinceramente, cara, eu só quero um bom lugar pra eu poder viver Que, de resto, eu tô tranquilo Inclusive, galera, eu acho que o Mel não tá me vendo aqui dentro Então eu tive uma ideia, mano Será que se eu vier por baixo, eu consigo escapar do círculo? Olha, aparentemente essa parte vermelha é o círculo É... Mel? Próvis, o que você tá tentando fazer aqui? Você não tá querendo fugir, não, né? Não, eu tava fazendo uma área de mineração pra minha casa, entendeu? Uma área de mineração, com licença De olho Essa foi por pouco, quase que eu me dou mal e perco a senha do meu canal Tá, cara, é melhor eu construir isso aqui direito Antes que o Mel... Ele tá olhando muito pra mim É... O que que você quer, Mel? Nada, nada Só tô vigiando pra ter certeza que você não vai fugir da Ison Não, tá bem protegido, tá bom? Tá muito bem protegido da minha base aqui Eu duvido perder isso aqui Bom, a área de dentro da minha casa já tá até que bem confortável Agora eu só preciso terminar a parte de fora Falta só 30 segundos, eu vou ativar a alavanca, hein? Meu Deus do céu, calma lá Eu duvido que o Pronto vai ganhar com essa casinha de madeira, pelo amor de Deus Não é porque é só uma casinha de madeira que ela não é segura, Azul E ela tá bem bonita, tá? Eu vou morar aqui tranquilamente Eu quero saber se uma casa de madeira vai aguentar um tsunami de lado E quem disse que é tsunami de lado? É aleatório E o tempo tá acabando, faltam só 5 segundos 5, 4... Por quê? Pera aí, Mel, eu tô terminando 2, 1... E acabou o tempo E eu perdi meus itens Pera aí, por que que eu tô no sobrevivência, Mel? Ah, prova, mas eu também tô sem item E muito bem, vamos ativar a alavanca surpresa O Blaze entrou no servidor, diga oi Um Blaze gigantesco surgiu do lado da minha casa Não, ele me viu, mano Eu tenho que ir pra minha casa Não acredito, mano Esse Blaze realmente tá destruindo minha casa, cara Que droga Tá começando a pegar fogo em tudo Eu não tenho outra opção, mano Eu acho que eu vou ter que cavar um terreno pra baixo, velho E me tapar aqui na terra Vai ser meu único jeito de poder sobreviver Bom, prova, mas, mas Porque a minha casa é de ferro aqui O Blaze não consegue me acertar Meu Deus do céu, mas não sobrou nada, mano Tá absolutamente tudo queimado Ainda bem que o Blaze não me pega aqui embaixo Ai, ai, tá, ele é certo assim Tá, ele é certo, ele é certo Eu fui pro criativo Isso quer dizer que acabou? Ó, nossa, mas o Blaze devastou a minha casa, velho Que droga Realmente, os um ter feito a base de ferro deu muito mais certo Ai, ai, quem diria Olha a casa aí, peraí Você tá vivo? É óbvio que eu tô vivo, Zul Eu me disfarcei embaixo da terra Ai, porcaria Se eu fosse vocês dois, eu parava de ficar discutindo Porque agora vocês vão ter mais 5 minutos Pra construir e sobreviver à próxima surpresa Não é Pra não perder tempo, tchau Quer saber, o Zul me deu uma ideia Eu também vou fazer uma base de ferro Mas a minha vai ser diferente Ela vai ser embaixo da terra Então a minha ideia vai ser muito simples Eu vou cavar aqui um túnel, mano Com mais ou menos essa distância Desse jeito assim Daí agora eu vou começar a colocar as bordas inteiras Feitas de ferro Eles são um bloco muito mais resistente Eles também não pegam fogo Então nenhum Blaze vai conseguir me atirar E eu vou estar muito mais protegido Agora o que eu vou fazer vai ser aumentar a área interna aqui da base Porque ela tá muito pequena Vou continuar colocando os ferros aqui nas paredes Pra ninguém conseguir entrar E eu tenho certeza que a minha base vai ficar bem melhor que a do Zul E eu vou conseguir recuperar a senha do meu canal Afinal de contas, isso aqui é uma competição Então quem morrer primeiro, perde a conta Cara, pelo que eu tô vendo O problema é que ele tá com um bloco de ferro na mão Ah, ele tá me copiando, é Olha, o que ele tá fazendo? Hum, ele tá cavando, né? Fez uma ideia E se eu pegasse isso aqui? Isso aqui, hein? Será que eu consigo atrapalhar ele um pouquinho, né? Tá, vamos aproveitar que o Mel tá morgando ali Olha lá o Mel, tá vendo que ele tá olhando pra lá? Vou quebrar aqui Vou fazer um buraco aqui, ó Enorme E acho que agora eu já tô embaixo da base dele, mano Vou abrir um belo espaço aqui Pra encher isso aqui de TNT, cara Olha só, olha só Tá aqui, tá aqui em cima Nossa, por que eu acionei um bloco de TNT sem querer? Hã? O que é isso? Meu Deus do céu! Ô Mel, você viu isso, meu? Explodiram o TNT na minha base Quebraram tudo Eu tenho certeza que foi o Zul Eu não vi nada, Probs É impossível ele explodir sua base Porque ele tá dentro do círculo dele Vai construir, vai É, chorão Meu amor de Deus Eu não sei como é que o Zul fez isso Mas ele deve ter invadido a minha base Mas que raiva, cara Quase que eu perco o desafio E sair do círculo sem querer Ah, cara Agora que o Zul fez isso Eu vou ter que simplesmente reconstruir Todo o cenário do meu círculo Antes mesmo de eu montar a base E vou perder um tempão com isso Ele tá achando que eu ia ficar impune, né? Ele vai ver só O Mel pode achar que tá arrasando, né? Mas a verdade é o seguinte Se eu tiver um baú E colocar aqui alguns itens Como, por exemplo Uma armadura de netherite Uma picareta E o machado E o mapa também, né? Óbvio Eu vou ter todas as ferramentas necessárias Pra poder sobreviver E agora o que vai faltar É eu basicamente Deixar isso aqui um pouco mais seguro Começando atampando pra esse teto aqui, né? Que tá horrível E também criando um recurso de emergência Ah, Zul O que é esse recurso de emergência? É, nada mais nada menos Que um túnel Que vai levar até a casa do province Porque se o círculo dele Ficar um pouco mais seguro que o meu Eu consigo correr lá e me esconder Olha só Dá pra reaproveitar esse túnel Que eu tinha feito aqui, ó Pronto Finalmente eu terminei De consertar a área do meu círculo Quer saber? Agora eu vou invadir o Zoom humano Acho que agora o Mel tá distraído Então eu vou cavar um túnel aqui, ó De mansinho Até a base do Zoom Você tá brincadeira, né, Prons? Você quer morrer aqui? Não, senhor Não, senhor Não, senhor, Mel Na próxima você vai perder o canal Tá bom Tá bom Eu já entendi que um túnel normal O Mel não vai deixar eu fazer, né? Mas tudo bem Eu sei de um jeito dele não me ver Eu tô falando dessa varinha aqui Que vai me deixar minúsculo Olha só o meu tamaninho E agora, galera Eu consigo cavar mini bloquinhos aqui na pedra E andando por eles Até chegar na base do Zoom Esses buracos são tão pequenos Que é impossível do Mel detectar Eu tenho certeza E beleza, galera Eu acho que eu já cheguei na base do Zoom É só eu subir Ô, Zoom O que você tá fazendo aqui? É, nada, nada, nada Oi, nada Não quero que você fique de segredinho, não Senão você vai perder o canal E é por isso que eu vou remover todas as paredes aqui Só pra ter certeza que você não quer fugir Tu tá... Ô, Mel Tá maluco? Devolve Ai, meu Deus do céu Mel Ah, Mel Pelo amor de Deus, cara Ah, cara O que o Mel tá fazendo? Ele tava atrapalhando Ô, Mel, Mel, Mel Vou te contar um segredo, tá? Eu fiquei sabendo Que o Proverbs Ele tá vendo ali que ele tá escondido? Ele tá fazendo um túnel pra poder escapar Tá vendo? Aham Isso aí eu vou dar uma olhada nisso aqui Isso, vai lá dar uma olhada Ai, meu Deus do céu O que o Mel tá fazendo aqui? Destruindo a minha base, cara? Pera aí O Proverbs tá muito escondido Deixa eu dar uma olhada O que ele tá fazendo lá embaixo Volta É, o que foi, Mel? O que foi, cara? Proverbs, o que você tá fazendo aqui? Essa é a sua base segura? É, então Eu tô aproveitando a destruição Pra eu poder me defender E eu tô no círculo, né? Pelo amor de Deus Essa base aqui tá uma porcaria Mas eu tô de olho em você, tá? Tchau Tchau Perfeito O Mel não percebeu Assim como a porta de pedra Que eu coloquei aqui Pra poder ficar disfarçado Eu também coloquei uma trapdora aqui, ó Que é de ferro, tá vendo? E assim eu consigo subir até o topo Tudo que eu vou fazer também É colocar um pouquinho mais de ferro aqui Pra deixar um pouco mais reforçado esse túnel E olha, galera Eu tô na base do zoom Ele tá bem ali embaixo, ó Só que eu tô tão pequenininho Que ele simplesmente não consegue me ver, cara Perfeito Tá, eu vou aproveitar que o zoom saiu, mano E eu vou encher a base dele de monstros, velho Eu pensei em colocar vários e vários creepers aqui Desse jeito, rapaz Perfeito Assim da próxima vez que ele descer O zoom vai morrer E quem morrer perde o desafio, né? Os creepers são gigantes comparados a mim Beleza Agora que eu já enchi isso aqui Eu vou voltar pro meu buraquinho Ainda vou tapar isso aqui, ó Pra ele não perceber E eu vou voltar pra minha base E quer saber, cara? Agora que eu consigo voltar pra minha base Eu vou montar ela de obsidian Porque obsidian é um bloco Que é impossível você explodir Assim o zoom não vai conseguir ficar me atrapalhando Que nem ele me atrapalhou da outra vez Vou construir ela um pouco menor Porque o meu tempo agora é mais curto Mas vai dar certinho, ó E olha como é que ficou top, galera Agora eu vou só colocar uma entrada, mano Eu até pensei em colocar uma entrada secreta Pra ninguém poder perceber Um template de trapdoor Bem aqui no canto Pra ela poder abrir E algumas escadas Pra eu poder chegar até o topo Desse jeito Olha como é que funciona bem Agora que a escada tá feita O túnel E também tem esse baú Tudo que eu vou fazer também É criar e colocar outro baú aqui Com algumas poções Eu vou colocar aqui, ó Poção de regeneração Acho que também dá pra colocar Uma de resistência ao fogo E de invisibilidade Acho que essas três aqui São as minhas principais Então eu vou fazer assim Bem misturado Pra não ter erro, entendeu? Desse jeito aqui Eu acho que tudo que eu preciso fazer Aqui agora também É criar uma forma De eu conseguir ver O lado de fora, cara Porque eu não sei que como é Eu tô ativando aquela alavanca maluca Então talvez criar uma escada aqui Pra facilitar bastante O meu futuro trabalho Eu também vou colocar aqui Um nivelzinho e tal Pra me proteger E a gente pega aqui, ó E a gente também pega aqui, ó Vidro Dá pra ver muito bem Eu tô bem protegido E o tempo de vocês acabou O quê? Meus itens Fui pro survival De novo Por que agora? Vou puxar a alavanca O quê? O Iter? Ah, não Eu vou ter que ir pro subterrâneo Ah, velho Ferrou Meu Deus, meu Deus, meu Deus Acho que a minha base de fiel Eu consigo segurar um pouquinho Essa explosão do Iter, né? Ai, caraca Ai, caraca Ele tá atirando Tá, ele já quebrou o vidro Deixa eu pegar isso aqui tudo Cara, eu tô ouvindo muita explosão, mano Será que o Zoom tá sendo atacado? Ah, eu dei muita sorte O presídio é mais resistente Ai, velho Ferrou Eu vou pra mim Eu saio de emergência Corre, corre, corre Ah, não Não, não, não Por que que tem creeper aqui? Não Caraca, caraca Ah, tem creeper Porque eu coloquei lá, Zoom E eu tô bem seguro Na minha base Nossa, nossa, nossa Tá, cara Eu tô bem Eu tô bem de boa Tô de boa O quê? Agora eu tô seguro O que é isso? Ladrão, ladrão Calma, calma Fica quieto Fica quieto Não adianta ficar invisível, não Zoom Eu tô te vendo É, eu não tô nem aí Pra invisibilidade Só quero fugir daquele maluco lá, cara Tá doido Eu quero que você explodir a minha base inteira Então você perdeu, rapaz Eu vou contar tudo pro Mel Ô Mel É, você não saia não O Provis, seu Wither e foi É Não, seu Wither Perdeu, seu Wither Meu Deus do céu, Zoom Depois eu conto pra ele É Bom, já deu tempo Tchau O quê? Eu fui pro criativo Não, não Ô Mel Ô Mel Provis, Zoom Vocês sobreviveram? Eu sobrevivi, Mel Mas você viu, não viu? O Zoom, ele saiu do ciclo E entrou na minha base Ele quebrou as regras É, mentira Ô Provis, ele claramente tá aqui do lado Exatamente E o Brasil é normal Só tem... Não, tá destruída É, eu só sobrevivi Porque eu guardei uns itens no baú E o Mel não falou nada Sobre guardar item no baú Mas ô Mel Eu tenho provas de Mel Ele veio por esse caminho aqui, ó Tem literalmente um caminho Que dá até a base dele E Provis, pra você poder parar de chorar Agora você tem 10 minutos Eu quero ver uma base bonita Em vez dela toda destruída Ah, fi, tá bom E o mesmo vale pra vocês, Zoom Vai melhorar isso daí Quer saber? Pra deixar minha base bonita Eu vou deixar ela, estilo Mel Já que é o Mel que vai julgar E ele tá com o meu canal Eu vou fazer uma base bonita pra ele Então eu vou vir aqui na aba De blocos amarelos do Minecraft E inclusive pegar os próprios blocos de Mel Eu vou começar a pintar toda a minha base, rapaz Até ela ficar bem bonita Cheia de Mel Pelo visto nesse round Não importa tanto assim A sobrevivência E mais a beleza Então eu acho que essa estratégia vai funcionar Tudo que eu vou fazer aqui, então Vai ser reconstruir essa parada aqui com o ferro Reconstruindo a nossa base, cara Aí depois eu vou pensar no interior Então... Ah, velho O problema é que o Provence já tem interior, mano E ele tá ali, ó Fazendo uns negócios com amarelo Sei lá o que ele tá fazendo Acho que eu vou ter que dar um jeito de sabotar A estrutura do Provence, cara Eu acho que eu já vou começar agora Deixa eu vir aqui Vou limpar tudo meu inventário Eu vou procurar por lava E vou mexer isso aqui de lava Belezinha, belezinha Agora eu volto pra minha base aqui Ninguém viu Ok, vamos voltar a reconstruir aqui agora E perfeito Toda a área já tá feita de mel, rapaz Cara, o que é isso? Por que que tá com lava? O que que tá acontecendo? Tá de brincadeira Eu tenho certeza que é o Zoom Tentando se intrometer na minha base Ô, Mel Qual o problema agora, Provence? O que que tá acontecendo? Surgiu lava aqui na minha base Já começou o ataque, já? Até onde eu saiba não, Provence Por quê? Porque alguém colocou lava aqui na minha base Foi você? Provence, claramente o Zoom tá construindo aqui Não foi eu nem ele Eu tenho muito trabalho pra fazer Eu não gosto de gente vindo aqui me incomodar não, viu, Mel? Se puder aí, ó Cuida do Provence, tá bom? E aí, eu, hein? Não, eu tô de olho nele Mas fica de olho no Zoom também Não fica só de olho em mim, não Porque eu tô jogando limpo Agora eu vou ficar aqui na corda do Zoom Só pra ter certeza que ele não tá roubando Ah, tem que tirar toda essa lava Mel, você não tem mais nada pra fazer, não? Não, eu vou ficar te vigiando Só pra ter certeza que você tá fazendo um jogo limpo, Zoom Tá, mano, finalmente eu consegui tirar a lava E essa parte já ficou legal Olha como é que tá o círculo Daí é que pro próximo passo Eu pensei em fazer uma entrada de mel no lugar Ao invés dessa obsidian aqui Que é um dos blocos mais feios de todos, né? Vamos combinar desse jeito assim Peraí, Mel, você escutou isso? Não Eu escutei que o Provence acabou de sequestrar uma abelha E tá mantendo ela viva lá dentro daquela zona dele Tá tentando me enganar, Zoom? Não, óbvio que não Não, vai na vida, tem uma abelha lá dentro Eu vou, mas eu volto, tá? Beleza, agora é só colocar uma abelha lá dentro Agora o meu vai ver que é verdade, cara Aqui a gente pode trocar por esses blocos amarelos E olha, mano Já começou até a surgir abelha aqui no meu lar, velho Ô, Provence, por que você sequestrou a minha abelha? Eu posso saber? Sua abelha, Mel? Não, rapaz Exatamente É que eu fiz uma base aqui feitas pra mel Então ela deve ter vindo aqui por conta própria, entendeu? Eu não coloquei ela aqui Eu não fiz nada, na verdade Se acontecer qualquer coisa com a minha abelha, você vai ver, hein? Vai perder o canal Tem bastante mel, amarelo, laranja Coisa que você gosta aqui, entendeu? Vou ficar de olho no Zoom ali agora Que ele cabe de lata Por conta própria Ele roubou aquela abelha, Mel? Você vai cair nesse papo furado? Ô, cabeça de lata Vai construir Porcaria, velho Eu não acredito nisso Ai, Mel, você é muito burro, cara Como é que é? Vou transformar seu canal no canal da Barbie Pera aí Não, 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 Mel, 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 Mel Não usa a senha, não, Mel Mel, Mel, Mel Calma, eu disse que você é uma pessoa extremamente linda É, muito bela E que tá fazendo um ótimo papel Vai construir, fala menos, constrói mais Perfeito, mano Pelo visto o Zoom tá tentando me sabotar Mas não tá funcionando, cara Eu não sei de onde é que aquela abelha apareceu Mas ele só tá perdendo tempo dele E eu já tô com a entrada super top pra base Agora eu vou só ampliar esse lugar Porque o Mel pediu pra gente poder fazer um lugar Que fosse tipo um cafofo Então eu preciso ter uma cama Um sofá Muita coisa aqui do que só uma pedra, né? Vamos combinar Aqui no fundo, galera Eu vou colocar alguns blocos de mel Que vão basicamente amortecer a nossa queda Pra gente não tomar dano quando a gente descer Colocando alguns blocos amarelos aqui embaixo Pra ficar bonito E me desculpa, mas até que ficou um estilo de piso bem bonito O que eu vou ter que fazer aqui é arranjar uma outra forma do Mel Se meter o pé da minha instalação Porque ele até sentou na minha base e tá me olhando com um cara de idiota Ô, Zoom, tá me olhando o quê? Tá achando que eu sou idiota? Não, não tô não, não tô não, não tô não, não tô não Acho bom, vai construir Eu tô construindo Ah, quer saber, Zulu, eu tô cansado de ficar vendo o que você tá construindo aí Tá certinho, eu vou ver o Problins um pouquinho e eu já volto Fica esperto, hein? Aham, aham, tá bom Pode deixar Já que a base do Problins tá com bastante mel Acho que eu vou dar uma esquentadinha lá A ideia é fazer uma lareira que queima abelhas Em nome do Problins Só que aqui ele vai tá me vendo, cara Eu acho que eu vou ter que abaixar um pouquinho mais esse bloco Colocar aqui assim, ó E aqui E a gente vai utilizar essa placa aqui, ó Queimador de abelhas Feito por Problins E eu também vou usar dois itens aqui Pra dar bastante destaque Que foi o Problins que fez isso aqui Se liga nesse resultado Só faltou realmente eu trocar as paredes Desse jeito E também trocar esse teto, rapaz Fazer uma coisa bem bonita aqui pra cima Se liga como que ficou top Pera aí Tem alguma coisa que tá acontecendo aqui embaixo Por que tá cheio de abelhas? Queimador de abelhas feito por Problins Zostronauta Eu vi você, Zostronauta Que absurdo Eu não fiz nada, eu não fiz nada Tô na minha boca Ô, Mel Mel Quebra isso aqui, pelo amor de Deus O Mel não pode ver isso aqui não O que que foi, Zostronauta? Você não viu O Problins acabou de fazer uma lareira de queimabeira Corre lá que dá tempo de ver Óbvio que não fez nada Eu falei que sempre eu tava de olho nele Ele tá construindo aqui, ó E tá ficando muito bonito Obrigado, Mel Tá realmente bem bonito Pera aí, não tinha nenhuma Nenhuma área pegando fogo Nenhuma placa Ô, Zostronauta O que que você fez quando eu tava fora? Eu tava colocando essa Essa assenta aqui amarela E eu vi que tem um design ótimo Então é isso que eu tô colocando mais, entendeu? Ô, Zostronauta Você não me engana Eu só saio daqui quando o tempo acabar Não, mas, 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 Mel Não Perfeito Isso aqui deu tempo, mano Pra eu poder ainda decorar um pouco mais Com esses itens amarelos Dá pra colocar também um carpete de concreto Aqui nessa área do meio, ó Pra deixar ela mais sincronizada E ainda vai ter o efeito do Mel Eu vou colocar aqui uma colmeia Pra ser a casa da abelha do Mel Ela vai morar bem aqui E vai morar muito bem, obrigado, inclusive E pra ser sincero, cara Eu tô gostando bastante do resultado Tá ficando a cara do Mel Eu só vou ter que criar realmente uma escadaria Pra ele poder subir Vou ter que tapar toda essa área Com esses blocos de template Que eu consigo basicamente mudar o que eles são Pra tudo que eu quiser Inclusive esse concreto E aqui é onde eu coloco a trepidora Ó, agora a gente tem uma entrada e uma saída O Promos pode ter se safado dessa vez Mas eu ainda preciso tirar o meu daqui, cara Sabe o que eu vou fazer? Acho que dessa vez eu vou usar um fantoche O que eu vou fazer vai ser o meu aqui pra baixo Quebrar um buraco aqui E usar um item Que é esse aqui, ó Com esse item eu posso colocar um zoom Tá vendo? Vou pegar ele na mão E colocar ele bem aqui, ó E agora, cara Eu vou usar essa varinha mágica Pra poder criar um portal Pra ir lá na base do Promos Pra ficar um pouco mais fácil de acessar Olha só Tcharam Agora eu tenho acesso à base do Promos, cara Dessa forma aqui, ó E agora fica muito mais rápido Pra poder azulgrinar ele lá Do que ficar vindo pra essa porta aqui A minha última chance É vir aqui e espalhar essa placa Sou o Promos E eu odeio abelhas Agora a gente espalha essa placa em todo lugar Perfeito, perfeito, perfeito Agora eu volto aqui Quebra E... Tira isso da mão, tira isso da mão Mel, Mel, Mel O que que foi, zoom? Eu acabei de escutar o Promos Falando que odeia abelhas E tá doido pra queimar elas Vai lá ver Vai lá ver, Mel Você tem que ver isso aqui É sério, é sério, é sério Sou o Promos E eu odeio abelhas Não acredito, zoom Ele não para de me atrapalhar, mano Que droga, cara Ai, melhor tapar isso aqui logo Tapar isso logo Pelo amor de Deus O zoom é maluco, cara O que que ele fez isso aqui tudo? Pelo amor de Deus Quebra isso tudo Como é que é? Problems, eu escutei O que que você falou? Eu vou ver de camarote aqui agora O que que tá acontecendo, cara? O que que você acabou de falar? Eu amo abelhas Não, não foi isso que você falou, não Você falou que você odeia abelhas Eu não odeio abelhas, Mel Eu amo, cara Não precisa de ter minha base E cadê minha abelha que tava aqui? Ela tá aqui ainda, Mel Cadê? Vem, vem comigo Aham, tô vendo Não tô vendo abelha nenhuma, Provis Ela tá no combate Aham, deixa eu dar uma olhada Se ela tá lá dentro É, Provis Pelo visto, você é um cara de palavra Perdão ter desconfiado de você, vai O que? Mel, olha a placa aí, Mel Olha a placa Ô, Mel, Mel, Mel O zoom aqui O zoom tá na minha base E ele colocou essa placa Eu não tô somente não, tchau Vai atrás dele, Mel Ele tá roubando Você vai se ver comigo, vai cá Não, pera aí Mel, aqui Você tá na sua base? Sim, aqui é a minha base, Mel Como você pode ver Eu não tô quebrando regra nenhuma, entendeu? Quem que fez esse portal aqui? Não fui eu, não Problems Aí, tá vendo? Falei pra você Só por causa disso, o tempo acabou Ah, não, 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 não Mas, Mel, eu nem terminei E agora, eu vou apertar a alavanca E antes de apertar a alavanca Eu quero ver como é que ficou a base de vocês Começando pela do Problems É, ô Problems, você é burro? Como é que você entra na sua base? Entrada secreta, Mel Aqui Ah, perdão, perdão Tá, deixa eu ver aqui E você não toma dano direito Porque tem Mel aqui embaixo, entendeu? É o meu secreto Entendi, é Um andar bem bonito, gostei Tem como é E eu andar de... Não, isso aqui foi o que o Zoom que fez, entendeu? Você tá de brincadeira Eu não quero ver essa base mais não Deixa eu dar uma olhada na do Zoom Ah, que droga O Zoom me atrapalhou Em minha defesa Você me atrapalhou o vídeo inteiro Ah, para de mentir, Zoom Chororô Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Pelo amor de Deus Que base horrível Eu quero nem saber Só toma muito cuidado Que vai vir, tá? Mel, aqui, vem aqui, Mel Mel, como você pode ver aqui, ó Tá vendo aqui, ó Colmeia, abelhas Tá vendo aqui, ó É que a gente tem que pegar Pega um bloquinho Pode estar aqui em cima aqui Pra você ver aqui em cima Quê? Uma base bem bonita Para a aula Pera aí Não, essa base é minha Pera aí, essa base aqui é de quem? É do Problems ou do Zoom? Deixa eu dar uma olhada Pera aí, essa base claramente é do Problems Zoom Ladrão Ladrão nada, ladrão nada É até aqui, ó Como você pode ver, eu tô na minha base agora, viu? Quer saber? A base mais bonita pra mim é do Problems Eu sou robô Eu vou ativar alavanca Ai, porcaria O que vai ter essa alavanca, hein? E a surpresa da vez vai ser... Abelhas Abelhas? Ai, ai, ai Socorro Não Ai, eu morri Tava cheio de abelhas, minha base Corre, corre, corre Pera, mas cadê as abelhas? É, parece que elas atacaram toda a base do Zoom Então, Problems Como o Zoom morreu Você foi o grande vencedor Toma aqui a senha do seu canal Sério? Você me devolveu? Obrigado, Mel Ah, Mel Você vai me devolver a minha senha, né? Negado, Zoom Agora o seu canal é meu Eu não vou te devolver a senha Ah, velho E foi assim que o canal Zoom Astronauta E agora virou Mel Astronauta Saudações, Astronauta Dá o Mel nos vídeos aí Escondido no canal do Problems Pra você achar Problemzinho Skin azul São sempre três pra você encontrar